Boa tarde pessoal, estamos aqui na casa do meu colega, agora hoje eu vim para retirar umas varinhas e mostrar para vocês como é que a gente tira as varinhas boas, a gente percebe pela ponta da vara quando ela está meio amarelada assim, ela está boa para tirar, a gente não pode pegar ela verde porque mesmo sapecando, ela não vai ficar boa para a pesca, ela vai quebrar muito cedo e não vai dar certo Modo de cortar, uma serrinha é o melhor modo de cortar para não estar lascando bem no pezinho, bem no pezinho é bom você cortar sempre perto do gomo, para não estragar a pedra da vara um corte do lado um corte do outro e retirar a varinha você sempre quando for limpar ela pessoal você sempre tem que fazer primeiro um cortinho de um lado um corte do nó e depois você só puxa é assim pessoal, aí você limpa toda a varinha aí você tira ela de um corte do outro depois só depois você só fazer essa pecagem Vou tá tirando Outra varinha, pessoal Por hoje Fica essa dica aí E Nós vamos tá testando ela Assim que ela estiver pronta Nós vamos tá testando ela aí, galera Boa tarde